do Leandro Olegário e o programa já está no ar. O debate TVE está recebendo o professor do curso de segurança da informação domicínios, Jefferson Nobre e o representante da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, a CESPRO, Lucas Campolina. Lembrando que o debate TVE está sendo transmitido ao vivo e em HD no 507, o canal 507 da NET e no site da TVE. E a primeira pergunta que eu repasso aos nossos convidados essa noite é se surpreende a divulgação desses dados e o fato que tomou tamanha proporção das pessoas não terem segurança em relação ao que contém nas redes sociais. Como somos, professor? Pode ser? Boa noite mais uma vez. Boa noite. Inicialmente gostaria de agradecer também o convite à TVE para participar no programa. De fato, não surpreende. Essa é apenas mais uma das crises de confiança que o Facebook tem sofrido nos últimos tempos. Então, o que talvez nesta crise tenha tornado a proporção um tanto... tenha tornado preocupante a proporção, esse número astronômico de perfis que foram utilizados, que foram coletados dados. Então, de fato, é uma repetição de problemas sistêmicos na internet sobre segurança, mas nesse caso específico com um alvo bem claro em relação a questões políticas. Eu creio que, de fato, essa é apenas a ponta do iceberg, existem muitos outros casos semelhantes que estão acontecendo e que provavelmente nos próximos tempos nós vamos acabar ouvindo sobre eles. Lucas, também, como é que recebeu essa informação, essa notícia? Boa noite. Obrigado pelo convite. Eu concordo com o professor, não é inesperado, não é ideia, não é o ideal, não é o que a gente gostaria, mas não é inesperado. Isso e a gente vai ter que tomar cada vez mais cuidado com o que está acontecendo. Esse fato especificamente aconteceu em 2015 e a gente só está sabendo hoje porque alguém resolveu trazer à tona. O Facebook já sabia, mas ele não divulgou. Então, isso vai acontecer, eu concordo que terão mais acontecimentos nesse sentido, mas não é o esperado e não é o que a gente gostaria de ver. E quando a gente faz a comparação com outros tempos, uma sociedade, digamos assim, analógica, a venda de cadastros que acontecia anteriormente nas promoções que as pessoas participavam e colocavam seus dados e aquilo era repassado para agências de marketing, por exemplo, é a mesma proporção hoje em dia das redes sociais para quem está em casa nos acompanhando conseguir avaliar? Proporção, não, mas é algo parecido. É basicamente a mesma coisa, mas numa escala mundial, vamos dizer assim, global. E você tinha um pouco mais de, vamos dizer, a contabilidade, que é você conseguir identificar quem era a pessoa. Hoje você não tem uma interação com uma pessoa para passar esses dados. Hoje é todo mundo pelo site e muitas vezes isso causa com que as pessoas não tenham tanto bom senso e um pouco de ceticismo o que vai acontecer com aqueles dados depois de inserido na internet. Então, acho que basicamente é essa a diferença, mas é basicamente a escala. E essa ideia então de poder ser pulverizado numa escala planetária preocupa? Com certeza. Eu gostaria de adicionar o que o Lucas comentou anteriormente, que de fato o uso da internet ampliou bastante a escala desse tipo de problema em relação à privacidade dos usuários, mas nós vemos, e com muita preocupação, um aumento ainda maior e uma proporção exponencial com o uso das redes sociais. Então, é difícil num momento como esse nós analisarmos com um equilíbrio para verificar que as redes sociais nos trazem muitas funcionalidades interessantes, a possibilidade de divulgação de boas ideias, enfim, de boas práticas, mas por outro lado elas incidem nesse risco que é vital de proteção, de como proteger as informações dos usuários. Então, eu entendo que a proporção com a internet, obviamente, cresceu muito, mas com as redes sociais agora realmente explodiu. E nem a questão da privacidade, quando o usuário marca ou tem ciência dessas condições de privacidade propostas por uma rede social, nem isso lhe garante essa segurança? Nesse caso específico da Cambridge Analytica, eu acho que um ponto importante é que as contas que utilizaram o aplicativo que coletou os dados foram aproximadamente 300 mil contas e esses números têm variado, porque, na verdade, o que se sabe sobre esse escândalo, acredito que ainda não é nem todas as informações, então é superficial ainda pelo momento, mas se falou então em 300 mil usuários que baixaram e utilizaram o aplicativo, baixaram dentro do Facebook, só que tu tinha acesso a contas dos amigos de quem utilizava. E aí que eles chegam na proporção, então, de 87 milhões, que é o último número que tem se dito, sobre perfis que tiveram informações vazadas. Então, nota que, de fato, dá para perceber nesse caso específico que não somente a tua proteção sobre os teus dados te garante a privacidade. A maior parte das pessoas que foram expostas nesse escândalo, elas não utilizaram a ferramenta que coletava dados, mas elas eram amigas de alguém que a utilizou. E a gente pode lembrar o caso do Biclix também, recentemente, que envolveu políticos e abertura de dados, confidenciais de governo, enfim. Você tem uma discussão importante sobre a utilização de dados, e, no Brasil, várias instituições de pesquisa, instituições de classe também têm discutido de que forma esses dados podem ser utilizados, dados públicos e privados. Porque, se de um lado nós temos interesse em dados públicos em função de transparência, para verificar... Questões de segurança, inclusive. Questões de segurança, para verificar... Questões de perfil. Com certeza. Por um outro lado, nós precisamos proteger algumas... Alguma privacidade. A privacidade das pessoas. Individualidade, vamos assim dizer. Não virar massa de manobra, como foi na campanha do Trump. A gente não sabe exatamente qual foi o impacto desse vazamento, mas que se tentou. É uma arma de campanha política já. E entra, de alguma maneira, o fenômeno do fake news, né? Em que notícias com falsas são divulgadas. E aí, uma falsa gera uma real, porque alguém comenta em cima, pega aquela opinião, repassa, e aí, aquela primeira já sumiu e aquilo já citou novidade, quando vai se repetindo a notícia, né? E essa dimensão do uso do marketing político, ou essa possibilidade de influência a partir dessas informações, aí não é possível se mensurar isso hoje em dia? É muito difícil dizer. Inclusive, foi uma pergunta que fizeram ao Mark Zuckerberg, nessas duas depoimentos que ele deu, tanto para o Senado quanto para a Câmara dos Estados Unidos, e ninguém soube precisar, nem ele mesmo, qual é o impacto, mas que certamente tem algum impacto, tem. Então, isso aí tem que ser olhado com calma. Está todo mundo engatinhando, a gente pôde ver, eu acompanhei as entrevistas do Mark, tanto no Senado quanto no Congresso, e nem lá nos Estados Unidos, que é esperado um pouco mais de maturidade no tratamento da tecnologia da informação, na segurança da informação, em como isso vai ser visto daqui para frente, nem lá que se espera que seja um pouco mais evoluído, você vê os políticos fazendo perguntas de quase o que é a internet, entendeu? Então, isso ainda tem que melhorar muito e tem que melhorar na velocidade da internet, o que é bem difícil. E isso também reflete, digamos assim, uma dificuldade de controle desses dados, ou efetivamente uma manipulação desses dados para se poder garantir uma segurança, os interesses... É muito difícil isso daí. Porque, no caso do, vamos pegar esse caso que é o ponto focal, eu não diria nem que foi um vazamento, foi uma abertura proposital dos dados para uma pesquisa científica. O que aconteceu foi que a pessoa que usufruiu desses dados, uma pesquisa científica, que a princípio não tinha fim lucrativo, era para trazer um benefício, enfim, vendeu esses dados. Aí sim foi o vazamento, mas o Facebook disponibilizou de fato esses dados. Então, não foi exatamente um ataque, não foi um erro, foi proposital. Dali para quem quebrou o arco de confiança foi o pesquisador, no caso, né? Então, é bem difícil a gente conseguir controlar alguma coisa desse tipo. A internet é difícil controlar, né? E o impacto para a marca do Facebook, como é que avalia nesse sentido, assim, em termos... As ações oscilaram nesse período, mas o reforço da marca, da credibilidade em relação a novos usuários ou até um grau de consciência a partir desse episódio. É, ocorreu inclusive uma campanha para as pessoas apagarem os seus perfis do Facebook, né? Que teve um impacto não tão significativo, porque a base do Facebook realmente é muito grande e ele não tem nenhum concorrente mais ou menos próximo, assim, que pudesse realmente dificultar, vamos dizer assim, a vida do Facebook enquanto... Fazer frente em termos de player, né? Fazer frente como um player, né? Do tamanho do Facebook, mas ele teve um impacto significativo em relação à imagem e eu vejo que esse impacto é mais importante em termos das regulamentações que vão sendo feitas. Então, existe agora uma preocupação pelo Facebook sobre de que forma esse escândalo vai impactar, especialmente na União Europeia e nos Estados Unidos, em novas regulações. Então, por exemplo, né? Obviamente, qualquer sistema computacional, ele está suscetível a ataques, a vazamento de dados, a questões relacionadas com a segurança da informação. Mas o tamanho, a proporção que esse escândalo tomou, ela mostra que mesmo um player imenso, né? O mais importante ou um dos mais importantes em termos de internet, ele também não tem ferramentas adequadas para garantir, por exemplo, que esse conjunto de dados, né? Fosse, tivesse uma dimensão esperada. Então, para uma ferramenta que tinha um uso acadêmico, né? Quando ela chegou numa proporção tal, né? Perto aí de 90 milhões de perfis, alguma coisa devia ter suado no Facebook. Então, esse é o grande problema. Então, o Facebook fica numa posição que ou ele foi incompetente ao fazer o gerenciamento dos dados ou ele foi conivente. E o que ocorreu agora na fala do Mark Zuckerberg para o Senado americano, ele procurou se colocar como incompetente, no certo sentido, dizer que algumas coisas não eram possíveis, que eles estavam trabalhando, né? Para tentar resolver, na mesma linha que o Lucas comentou antes, ele tentou colocar que a questão foi esse terceiro que vendeu as informações, mas que de fato, dentro das normas do Facebook, ele não desrespeitou nada, né? Quando ele fez a coleta e que essa questão de poder se coletar informações de amigos, de amigos, ela tinha sido bloqueada pela interface que é utilizada para desenvolver aplicações no Facebook. Mas esse tipo de aplicação que oferece, por exemplo, um teste, né? Então, ah, faça esse teste, responda essas informações aqui. Ela, agora há pouco tempo, acho que faz alguns meses, teve uma que trocava, né? Ela trocava o gênero, né? A pessoa colocava uma foto e ela trocava o teu gênero, né? Mas esses aplicativos, eles normalmente pedem, por exemplo, informações sobre as páginas que o usuário curtiu. E existem pesquisadores que têm demonstrado que verificar essas páginas curtidas permite a produção de um perfil psicológico do usuário. E a partir desse perfil, tanto se pode utilizar para questões políticas, né? Então, por exemplo, como fazer uma mensagem que seja mais palatável para determinado público e para questões de marketing, inclusive para a venda específica de alguns produtos, né? Então... Que é exatamente a ideia do fake news, né? É conseguir gerar informação específica que impacte aquele perfil psicológico. E aí você consegue usar aquilo, consegue manobrar, vamos dizer, e ter algum impacto numa política, alguma votação, alguma lei, e mexer e mudar a cultura de fato, né? Usar elementos jornalísticos para a construção de uma história falsa e que acaba se disseminando entre as pessoas. Aí perde o controle, é o mal da internet, né? E essa ideia é justamente de que há um dano, mas ele é difícil de ser reparado ali na frente, né? Pela pulverização dos dados. É, o dano feito é difícil. Você pode postar uma notícia depois falando que era mentira, que ela não vai ter o mesmo impacto da inicial. Então, é bastante complicado. E o caso específico do Facebook com a disseminação desses dados dos usuários também, as pessoas, essa reparação nunca se dá da mesma forma? Os dados dessas pessoas já estão vazados. Isso é o que a gente sabe que foi utilizado até agora, mas é certo que não parou aí, entendeu? E isso vai ter impacto tanto na vida pessoal das pessoas que perderam os dados, como nas empresas que elas trabalham. Enfim, aí é mais difícil ainda saber qual que é o impacto real disso daí, né? Porque, necessariamente, os usuários não são só pessoas. Podem ser organizações, instituições, empresas. Pode usar essas informações para fazer engenharia social e roubar informações e dados da empresa que essa pessoa trabalha. Ainda mais se ela tiver um cargo com uma certa quantidade de confiança por parte da empresa, ela vai ter acesso a bastante coisa. E uma pergunta para compartilhar para os nossos convidados. Ou seja, é possível algum sistema, algum tipo de regra ou regulamentação que possa tentar impedir essas ações futuramente? A gente consegue identificar isso como de forma viável na medida que a gente trabalha com dados? É, o próprio Facebook já tem algumas coisas. O que a gente tem que tomar cuidado, o que é importante frisar, é que o usuário já pode ter alguma ação em cima disso. Ele já tem opções de privacidade, só que ninguém procura, ninguém vê, ninguém corre atrás. Então, é importante... De novo, eu pego sempre pelo bom senso. É importante ter bom senso em tudo que você está fazendo. No exagero, por qualquer parte, é um pouco ruim. Então, você aceita um termo de uso daquela ferramenta, mas você tem opções de privacidade que você já pode marcar. Inclusive, foi uma das coisas que ele citou. O Facebook, ele compartilhou os dados dos amigos porque você permitiu que aplicativos acessados por seus amigos acessassem também suas informações. Você não permitiu, vem marcado por padrão. Daqui a pouco, é isso que tem que se mudar um pouco, né? E esse é o desafio também que se tem nesse sentido, né? É, eu entendo que, na verdade, existe a necessidade ainda de desenvolvimento de ferramentas melhores, né? Que permitam, especialmente em grande escala, essa proteção em relação aos dados. Claro que nós não podemos ser ingênuos a ponto de pensar que vai ser criado um sistema que impeça que aconteça algum golpe de casa. Isso não é impossível, né? Então, nós, segurança da informação, a gente costuma dizer que 100% de segurança não existe. Não existe. É a frase que eu ia falar. 100% não existe. Esse é um mantra da segurança da informação. Mas nós tentamos nos aproximar de um sistema que, pelo menos, atinja o máximo possível em termos de, por exemplo, de privacidade dos usuários. Que faz alguma análise de comportamento, alguma coisa que está fugindo do padrão normal de comportamento de uma aplicação ou de pessoas, enfim. A gente faz agora, então, um rápido intervalo e a gente volta em seguida com o Debate TV. Com o Debate TV, conosco o professor do curso de Segurança da Informação da Unicinos, Jefferson Nobre, e o representante da Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Lucas Campolina. E você também pode participar desse debate. É só ligar para o WhatsApp, o 984-51-6352. Repetindo para você, 984-51-6352 e deixar o seu recado. E a gente segue discutindo aqui, tentando trazer à tona para o nosso telespectador, o que ele pode fazer para se precaver nesse sentido. Se é que existe alguma fórmula mágica. A gente tentava encontrar essa solução aqui no intervalo e agora quero compartilhar com os telespectadores, Lucas. É, fórmula mágica não tem, não tem nenhum aplicativo, porque é um compartilhamento que o usuário fez de forma... Ele optou por aquilo, não é um vazamento de informação, não estão te roubando dados. Você optou por compartilhar essa informação com aquela rede social. É lógico que essa rede social tem a obrigação de preservar seus dados, mas não tem nada que a gente possa fazer a não ser se policiar de fato. É sempre com equilíbrio, com um grau de cautela e ceticismo para acreditar exatamente no que está ali e o que você vai compartilhar. Eu gosto de fazer figura, eu gosto de fazer analogia. É como você entrar num supermercado, você não conhece ninguém e gritar seu nome, seu telefone, seu CPF e tudo. Você faria isso, entendeu? Então, é justamente pensar um pouco mais exatamente o que você está compartilhando na internet. Essa analogia com o mundo real é interessante, né? É interessante, porque... Você escreveu num mural, numa parede... Quando eu falei isso aqui, todo mundo pensou, não, não faria. É o mesmo caso, eu vou usar uma outra analogia. Você aceita a bala e a água de um Uber. Você aceita uma pessoa que você não conhece na rua, bala e água? Não, então, cara, é justamente tratar as coisas que a tecnologia, uma transformação digital, são coisas novas, mas a política, o bom senso e o equilíbrio continuam valendo, independente se é na vida real ou na internet. É a vida digital, entendeu? E falando nessa questão da vida digital, na universidade também percebe isso entre os alunos, assim, às vezes deslizes ou derrapada de alunos que acabam clicando, tendo vírus ou tendo, enfim, problemas com a internet? Não, com certeza. Na Unicinos, nós temos um curso de segurança da informação, né? Que é um dos poucos cursos de segurança da informação do Brasil. Então, nós trabalhamos com um público que já tem uma maior experiência em relação a isso, né? Já está mais acostumado. Mas eles mesmos se policiam porque, como eles estão habituados a discutir temas de segurança da informação, eles têm um cuidado maior em relação a essas questões. Mas o público, assim, vamos dizer assim, normal, né? O público de outros cursos da universidade, é muito comum problemas em relação a... De problemas relativos à segurança, né? No mundo digital com as universidades, assim. Então, eu diria que o mundo acadêmico, ele também vive isso. As universidades hoje têm uma presença bem importante nas redes sociais, enfim, na internet. E elas precisam também desenvolver suas tecnologias e ter boas práticas para evitar que isso aconteça, né? Então, como o Lucas comentou anteriormente, é importante que exista essa consciência. Então, por exemplo, se o aluno está utilizando o nome da universidade, né? Então, no caso da Unicinos, ele está usando o nome da Unicinos, nós esperamos que ele respeite as políticas que a universidade prega, né? Os valores que a universidade prega em relação ao que ele pode postar. Então, um problema que nós temos, e esse é um ano de eleições, então é um ano bastante sensível em relação a isso, são postagens de ódio, por exemplo. Então, utilizando, por exemplo, o nome de uma universidade. Então, isso é algo que tem que ser muito cuidado. Acrescentando a isso, o jornal inglês que fez uma parte da reportagem sobre o Cambridge Analytica, ele foi ao Cambridge Analytica pedir informações, né? Ele simulou uma solicitação de trabalho. E o Cambridge Analytica disse que o próximo alvo deles eram as eleições brasileiras. Então, assim, eles têm aproximadamente 400 mil, um pouco mais de 400 mil perfis brasileiros que têm dados coletados. Então, nós podemos esperar que esses dados... Que a gente sabe. Que a gente sabe. Que foi divulgado. Que foi divulgado nesse caso específico. Exatamente. Então, é de se esperar que essa seja uma eleição, onde vão acontecer esse tipo de targeting, né? Em relação a mensagens, vai acontecer fake news numa proporção que provavelmente a gente nunca viu. Bots, né? Então, softwares que vão se passar por pessoas para aumentar a popularidade de candidatos. Então, esse ano vai ser um ano muito crítico em relação ao uso de tecnologia, especialmente redes sociais, no processo eleitoral brasileiro. O que acontecia anteriormente com a discriminação de panfletos falsos, os jornais falsos, principalmente em cidades do interior, em relações, em eleições municipais, antigamente, agora ganhou essa proporção enorme nas redes sociais. Mal comparando, mas nesse sentido... Não, eu acho que é uma analogia válida, né? Como o que o Lucas fez anteriormente em relação ao mundo real e o mundo digital, né? O mundo digital pro virtual, né? Mas eu acredito que sim. Então, eu acredito que esse ano vai ser um ano super difícil em relação a isso, né? E aí, então... E algo que eu costumo falar, Então, nós também discutimos essas questões internamente na universidade, com os alunos, né? Nos nossos projetos de pesquisa, que basicamente, quando nós agimos no mundo digital, nós, além de, por exemplo, se eu acredito num site que propaga fake news, né? É sabido que esses sites, eles costumeiramente têm vírus, têm malware, eles têm softwares que prejudicam os computadores daqueles usuários, né? Mas, além disso, se esse usuário, se esse aluno, se esse funcionário, ele compartilha, ele ainda ajuda a propagar, né? Então, esse efeito negativo, ele ainda vai propagar para as redes de contato dele. Então, talvez o Lucas, ele compartilhou lá um post, as pessoas que confiam no Lucas vão dizer, ah, não, se o Lucas compartilhou isso, provavelmente é algo que eu possa confiar. Então, esse cuidado, né? Eu acho que o Lucas foi muito feliz em apontar essa necessidade de cautela, e eu pensaria que essa cautela, inclusive, inclui as pessoas que confiam em nós, que precisam ter, precisam... E isso eu estou falando num sentido, tanto, por exemplo, um professor, um funcionário, né? Com seus alunos, com seus colaboradores, mas familiares, né? Então, muitas vezes, se propaga em grupos de família e outras organizações que nós façamos parte. Nesse sentido, Lucas, as eleições é um prato cheio e as pessoas têm que cuidar melhor do seu timeline, seus grupos de WhatsApp, enfim, outros aplicativos. Eu acho que o que é bem importante é não acreditar em tudo que se lê, entendeu? Vai um pouco mais a fundo, dê um segundo passo, porque a gente tem... A gente está numa cultura de tudo muito rápido, muito agora, cinco segundos já é muito tempo. Então, é tomar cuidado com o que está lendo, não acreditar em tudo que se lê, pesquisar um pouco mais, ler um pouco mais, busca um pouco mais de informação, antes de já sair divulgando, já querendo... ou fazer um discurso de ódio, alguma coisa assim, entendeu? Ou pregar alguma coisa. Às vezes, é simples pegar uma frase e jogar em um site de buscas, já ajuda a verificar se essa informação é verdadeira ou não, pelo menos. Sim, não precisa de muita coisa, né? É só gastar cinco minutos para pelo menos entender de onde está vindo aquela informação. Não se acredita em tudo que se lê em qualquer lugar, né? Existem muitos estudos que demonstram que existe um enviesamento sobre o usuário confiar em postagens que estão alinhadas com o pensamento dele. Por mais que elas sejam falsas ou que elas... Mesmo elas não sejam nem factíveis, assim, verossímeis em relação à produção do conteúdo, mas por ela ter uma proximidade política ou ideológica com o que o usuário acredita, ele se sente mais confortável em curtir aquela postagem e compartilhar, o que propaga o problema. Entra o fenômeno da pós-verdade nesse sentido, né? E que é um desafio também enorme ao jornalismo, entre outras áreas. E é onde esse mapeamento do perfil psicológico pega bastante e ganha força num momento ainda mais político, né? Porque nesse cenário, o que vale é o pensamento do sujeito e não efetivamente os fatos objetivos, né? Na realidade, né? Isso é complicado. E essa questão também de um letramento digital, seria um caminho, uma alfabetização, já nos primeiros anos, para que as crianças pudessem, os nativos digitais pudessem ter um melhor uso das redes? Sim, uma educação nesse sentido é importante. Concordo plenamente que pregar boas práticas na utilização dessa ferramenta, que é muito boa, que é impossível viver sem, que traz vários benefícios, uma educação para a gente tentar diminuir ou pelo menos controlar os malefícios desse mundo digital é importante. Concordo que é o seu favor. É, só então cumprimentando o que o Lucas comentou, eu entendo que a universidade tem um papel muito importante em relação a isso, em termos de tanto de popularizar o uso de tecnologias seguras ou de comportamentos seguros, mas também de produzir conhecimento, né? Então, assim, a parte de pesquisa na universidade deve levar em conta, por exemplo, qual o impacto que um programa de educação digital ou de segurança da informação, né? Para crianças, por exemplo, em idade escolar ou mesmo pré-escolar, alguns elementos básicos, que impacto poderia ter um programa desse tipo, né? Então, hoje na Unicinos nós temos alguns alunos que, por exemplo, pesquisam aspectos relacionados com a educação desde as idades mais iniciais, né? E como que isso pode ser, que tipo de artefato pode ser utilizado para atingir esse público, né? Então, por exemplo, nós sabemos hoje que uma forma importante de divulgar, de disseminar informações sobre segurança é a utilização de games, por exemplo. Tem toda uma estratégia de ensino básico sobre segurança da informação e eu não comento aqui só em relação a profissionais, mas usuários também, né? Leigos, mas assim, aprender talvez alguns conceitos básicos em função de um jogo ou uma estratégia de gamificação, né? Com badges, com algum, sei lá, com troféu, se acertar todas as questões, alguma coisa desse tipo. E aqui uma telespectadora, a Raquel, traz para a gente a seguinte questão. Como é que ela pode efetivamente usar aplicativos ou determinadas marcas que condicionam a dar um ok para aceitar os termos de uso e ceder os seus dados? Como é que o usuário pode tentar driblar isso ou fazer um uso dessas marcas, mas sem correr risco? A Raquel fez uma excelente pergunta, muito difícil de ser respondida, né? É o custo-benefício, né? Exatamente. Basicamente, ela vai ter que analisar caso a caso, né? Então, assim, claro que tem algumas coisas estranhas, né? Que nós comentávamos antes, né? Então, assim, se você vai usar um aplicativo, por exemplo, esse que coloca, né, Lucas, a nossa cara e nós ficamos com a cara do Tom Cruise, né? Se for esse aplicativo e ele pedir para ter acesso a tuas mensagens privadas, talvez não seja uma boa ideia. Acho que começar lendo o que ele está te pedindo já é um grande passo, porque não é o que normalmente acontece. Com certeza. Um outro telespectador agora também envia a pergunta. Qual é a idade ideal para uma criança poder acessar a internet? O que a gente pode passar nesse sentido, assim? Que hoje em dia é difícil, porque às vezes crianças com dois anos já estão assistindo vídeos no YouTube. Eu acho que a idade ideal o pai tem que controlar e há formas de permitir o acesso, mas controlar ao que se tem acesso na internet. Porque é difícil. Hoje, vira e mexe, você vê uma criança de dois, três anos com um tablet, um celular na mão e usando, porque aquilo muitas vezes é divertimento, né? Dar um sossego aos pais. Mas é importante controlar e eu acho que tem ferramentas e tem que se buscar ferramentas de controle do que essa criança vai ter acesso hoje em dia. Assim como acontece com a televisão. Tem conteúdo para todos os públicos. Então, tem conteúdos que são interessantes para a criança, pode ajudar no desenvolvimento, mas os pais têm que conseguir fazer esse controle e têm que buscar fazer esse controle. Não, qualquer público sensível precisa ser monitorado em relação ao acesso, né? Então, as crianças, a partir de uma idade que elas tenham o acesso direto, mesmo assim, é necessário que os pais mantenham o controle sobre o que ela está vendo, né? Então, por exemplo, faz algum tempo, acredito que faz alguns anos, apareceram alguns sites, alguns canais no YouTube que propagam normalmente desenhos animados, né? Para crianças, onde alguns desenhos eram substituídos por versões que tinham alguma coisa relacionada, por exemplo, a pedofilia e... Pornografia em geral, né? Então, assim, então, às vezes o pai, sei lá, começou a ver o vídeo, deu para a criança e deixou, né? E ele nunca mais viu o que estava acontecendo. Então, assim, não, é importante que isso realmente seja monitorado, né? Nesse caso específico do público infantil, eu diria assim, infanto-juvenil, né? Então, que seja monitorado e verificado se aquela informação é condizente com a idade. Claro que essa é uma decisão que os pais, né? Depende muito da cultura da família mesmo, mas é importante que você tenha bastante cuidado com isso. Como é que a gente pode também administrar isso do ponto de vista de um conflito de gerações, digamos assim, de uma geração que nasceu no período pré-internet, de uma geração que somos considerados nativos digitais, dando pós-internet, né? Como lidar com... Porque para essa nova geração, geração Z, a internet já faz Wi-Fi, tem que estar em tudo que é lugar, né? Já é algo, né? Está sempre conectado. Exato. E como é que se lida nesse processo? O que pode se indicar para os pais que, de repente, são de uma outra geração, nesse sentido de conduzir e permitir os acessos? Só antes de passar a pergunta, só para reforçar, os nossos espectadores estão mandando as perguntas pelo WhatsApp. Na medida do possível, a gente vai atender a todos. Só peço que enviem o nome, o bairro, a cidade onde estão falando, para a gente poder acreditar aqui no ar. Pois é. Vai lá. Essa é uma pergunta... É uma pergunta bastante complicada, né? Mas eu diria que assim... Essa é a minha função, na verdade, aqui. Não, brincadeira. Vai lá. Eu vou usar a minha formação de psicologia para responder essa, né? Eu acho que o importante é que os pais sejam próximos dos filhos, né? Porque se eles estiverem próximos, o próprio aspecto do filho demonstrar como que a tecnologia pode ser utilizada, pode ser um fomento à relação entre o pai e o filho, né? Então, se a criança está utilizando uma tecnologia que o pai não conhece, uma nova rede social, né? Então, existe também... Além dessa questão que a gente está falando do aspecto político, né? Os dados mostram que existem redes sociais que são mais adequadas, são mais buscadas por faixas etárias específicas, né? Então, um exemplo disso, o Snapchat, uma rede que tem um público bastante... bem mais jovem, né? Onde os pais não participam, os jovens... Onde os pais não participam. Então, assim, bom, talvez acompanhar o filho. Como é que funciona? Me mostra, me ensina como é que funciona essa ferramenta. Eu quero ter também a minha conta, como é que eu faço, né? Usar o filho de ponte para aprender sobre. Exatamente. Eu acho que isso é um... é buscar informação, buscar aprender e usar o filho como ponte pode ser interessante. Porque da mesma forma que tem alfabetização tradicional, esse letramento digital se faz de maneira fundamental, digamos assim, tanto dentro de casa quanto, de repente, na escola, até mesmo. Sim, e até mesmo as pessoas que nasceram antes disso, hoje, precisam lidar com isso o tempo todo e à sua volta. Então, é um caminho sem volta que ele vai precisar, de um jeito ou de outro, correr atrás e se informar e aprender e por aí vai. E usar o filho ainda para melhorar a relação entre família, melhor ainda, né? É, provavelmente, assim, eu tenho uma expectativa que nos próximos anos aí, talvez na próxima década, aspectos básicos de computação e provavelmente de segurança da informação, eles vão estar inseridos no currículo básico do ensino fundamental. Então, assim, alguns países já têm disciplinas específicas nesse sentido, especialmente na parte de computação mesmo, do pensamento computacional, mas eu acredito que é um caminho onde não há retorno, né? Então, é necessário... E todo mundo tem responsabilidade sobre isso, né? Tanto as instituições de ensino como as empresas que têm total interesse em não ter seus dados roubados, elas têm que preparar os seus funcionários entre políticas de usuários, gestão da informação, para contribuir também, no fim, com a sociedade no geral, né? E até para evitar ataques cibernéticos, por exemplo, dentro de informações, né? A princípio, pensando no bem das informações dela, que é o ativo mais importante das empresas hoje, é a base de informação, mas ajudando também, contribuindo para a educação dos seus funcionários e, por fim, disseminar isso daí, né? E outro desafio posto ao Brasil é a questão do acesso à internet, né? Porque, pelo menos, metade da população ainda não tem essa possibilidade, seja do ponto de vista da tecnologia ou até mesmo acesso à banda larga, né? Sim. O Brasil carece bastante de investimento em infraestrutura nisso daí. A gente vê isso e não precisa fugir muito das capitais do Brasil para ver essa dificuldade de disponibilidade de acesso. Então, tem que se trabalhar cada vez mais forte nessa inclusão digital e disponibilização de acesso e qualidade, né? Não só qualquer internet. Nós falávamos antes aqui, né? Então, o Lucas e eu, que nós não somos operadores do direito, mas, de fato, o que se sabe é que não existe, inclusive, segurança jurídica para as operações das ferramentas no Brasil, né? Então, nós já tivemos o WhatsApp sendo suspenso no Brasil três ou quatro vezes, pelo menos, que eu me lembre, assim, de cabeça. Tivemos ameaças a outras redes, né? Então, assim, além da questão do acesso, da infraestrutura de acesso, também é necessário que tenha uma fundamentação jurídica que permita que as empresas operem aqui com segurança, obviamente respeitando a legislação do país, né? E, enfim, o costume e o uso habitual do usuário brasileiro. Para se poder ter, digamos assim, um melhor regramento e utilização dos espaços, nesse sentido. Com certeza, porque, na verdade, observando os casos que aconteceram, né? Eram casos onde o problema não era a ferramenta em si, né? Ela tinha sido utilizada para algo, né? Para um ato criminoso, uma ação ilegal, enfim. E como também o Lucas comentou anteriormente, nessas situações se mostrou um grande desconhecimento, inclusive, dos nossos órgãos de investigação. Então, no caso do WhatsApp, eles solicitavam que as informações fossem repassadas, mas as informações são criptografadas. Então, ou o WhatsApp não tinha acesso. A única forma era conseguindo ou o celular, né? Que também tem outros problemas que dão um outro programa, né? Para a gente fazer. Então, ou tendo acesso ao equipamento do usuário, né? Ou o usuário que mandou mensagem ou que recebeu, mas que a própria empresa, ela não consegue, porque ela não tem as chaves de criptografia. Isso também acaba sendo um desafio para obter esses dados também, né? Sim, aí entra na privacidade com o que o acesso público é difícil. Ainda eles estão pensando, quem sou eu para dizer, tem muita gente pensando em cima disso para conseguir definir uma regulamentação, como fazer isso. Mas é o peso, é a briga entre o que é privacidade da pessoa e o que tem que ser disponibilizado justamente por segurança. E como evitar que essa... Perder um pouco dessa privacidade não se torne algo prejudicial a essa pessoa, no fim, né? É conseguir pesar que, realmente, eu vou ter acesso a alguns dos seus dados, mas ele realmente não vai ser disponibilizado a outras empresas, enfim, que foi o que aconteceu no Facebook. É difícil controlar e pesar como fazer isso, né? E do ponto de vista de exemplos de países, a gente tem algo que a gente pudesse destacar que funciona, ou está todo mundo mais ou menos no mesmo barco, nesse sentido de tentar encontrar esse equilíbrio entre a administração dos dados, o sigilo, e ao mesmo tempo o acesso quando a justiça precisa de investigações. A gente viu recentemente também a Apple entrou numa briga pesada com o governo, porque eles queriam acesso aos celulares dos terroristas que, entendeu? E a Apple, tá, se eu abrir um precedente, eu vou ter que abrir para todo mundo. Isso vai ter um impacto no meu usuário final, no meu cliente. Então, é uma briga que é global. E eu ainda não encontrei, não vi uma saída plausível para alguma coisa desse tipo. Olegário, eu vi uma transição, dando um exemplo específico, né? Da telefonia, né? A telefonia convencional, né? Para a utilização de sistemas de mensagem celular, que não foi acompanhada da mesma, vamos dizer assim, das mesmas funcionalidades para se capturar informações. Então, por exemplo, as divulgações de áudio que acontecem aqui na, por exemplo, na Operação Lava Jato, elas teriam imensas dificuldades de serem realizadas, né? Essas coletas, se os entes públicos envolvidos tivessem usado, por exemplo, um sistema de... Uma ligação pelo mensageiro como o WhatsApp, ou como o Telegram, por exemplo, né? Sim. Então, eu costumo falar para os meus alunos lá na Unicinos que, na verdade, isso demonstra que existe um desconhecimento dessas pessoas. E aqui eu estou falando sobre um uso malicioso da ferramenta, mas se percebe que ainda há um desconhecimento, tanto, vamos dizer assim, da parte do setor positivo, quanto negativo da segurança da informação, né? Então, ainda é algo que não está bem cristalizado pelos usuários. E ainda esse encontro, o Weverton Cordeiro de Porto Alegre pergunta, a partir desse escândalo, então, da Cambridge Analytica, o que se pode haver no sentido de uma regulação efetiva, embora eu sei que a área do direito, né? Não é a dos senhores, mas nesse sentido, assim, se isso pode colaborar para um avanço, para um novo marco civil da internet aqui no país. O Weverton Cordeiro de Porto Alegre. Certamente é base para se voltar a discutir com mais força, entrar em vigor novamente, entrar em voga, desculpa, novamente o assunto. Mas, de novo, é sempre com bom senso, né? Tem que ser devagar, vamos entender como funciona, não é? Porque isso pode ter um impacto, uma regulamentação pode ter um impacto positivo, mas pode ter um impacto bem negativo para, por exemplo, o controle desses meios de comunicação por empresas, por órgãos. E isso é ruim, entendeu? Primeiro, assim, é o professor Weverton Cordeiro, é o professor da URGS aqui, um dos grandes especialistas da área de segurança do Brasil. Mas, então, a pergunta dele é bastante instigante, né? O que pode se perceber na fala do Zuckerberg para o Senado americano é que vai haver uma pressão muito grande das comissões do Senado americano para que algum tipo de regulamentação se estabeleça. Então, foi perguntado diretamente para o Mark Zuckerberg o seguinte, olha, se nós quisermos fazer uma regulamentação, o Facebook estaria de acordo em cumprir? Responda sim ou não? Ou seja, colocaram ele literalmente na berlinda sobre essas questões, né? Então, eu acho que o efeito prático sobre o ocorrido vai ser muito importante. E também o que nós comentávamos aqui, eu comentava antes com o Lucas do programa, existe também uma questão importante, né? Que vai acabar acontecendo, que é o Facebook, ele tem passado por diversas crises de credibilidade. E a cada nova crise, a força para que a regulamentação se torne mais efetiva fica mais evidente, né? Eu acho que ser mais transparente é o que eles estão buscando agora. E aí, eles não vão aceitar, é difícil aceitar, tá, eu aceito ser regulado, mas eles já estão mais adeptos à ideia de regulamentar pelo menos a parte de marketing, que usa suas informações para te fazer um marketing direcionado e ser mais transparente. Isso aqui é um marketing. Então, eles vão buscar pelo menos ser mais transparentes com o que eles estão fazendo. E isso ajuda também as pessoas a pensarem na hora de colocar seus dados, como o Lucas fez aquela analogia do supermercado, né? Sim. E nesse sentido, o telespectador Manuel traz a seguinte questão, se os aplicativos de transporte, né? Se eles podem obter essas informações ou obter mais informações dos usuários e ter algum prejuízo nesse sentido, se também se entra nesse rol das redes sociais também? Muitos dos aplicativos de transporte, eles possibilitam que a autenticação seja realizada com redes sociais, né? Então, aparece aquele botão logar com o Facebook, né? Entrar com o Google. Isso é perigoso? Desculpa cortar o pensamento, mas... Assim. Na hora que o sujeito tem... Quando tu faz isso, ele... Na mesma linha do que o Lucas comentou anteriormente, ele pergunta informações... Ele diz que informações tuas ele vai entrar em contato, né? O que se tem ouvido falar em relação à parte de segurança e informação é de que alguns usuários, né? Alguns colaboradores, né? Parceiros, eu acho que é a palavra que eles usam desses aplicativos, eles têm usado essas informações em alguns casos para importunar passageiros. Então, o motorista lá, como é, pega as informações do perfil lá de uma moça, enfim, de um rapaz que ele transportou e começa a perseguir a pessoa, né? Dizer, olha, eu sei isso aqui porque eu vejo na minha plataforma. Então, coisa desse sentido. Então, tem havido um problema. Aparentemente, a resposta dos aplicativos, das empresas que dão suporte, tem sido rápida, mas existe essa brecha. Então, assim, ainda é necessário, talvez, uma forma de filtrar melhor essas informações, não sei se de algum aspecto temporário. Ainda, acho que é necessário que ainda tenham ferramentas melhores nesse aspecto. Ser mais anônimo nesse sentido, né? Um passageiro de um desses aplicativos de transporte, conseguir ter uma camada de segurança entre o que o motorista sabe do passageiro e vice-versa. Isso para evitar uma exposição. E o mesmo vale para as redes sociais, no sentido de qualquer rede social, cuidar o que vai colocar de dados, informações, fotos. Justamente. É muito importante e você está, basicamente, disponibilizando sua vida para a internet. E uma vez na internet, para sempre na internet. Então, temos sempre que tomar cuidado com o que a gente vai compartilhar. Séries como o Black Mirror, né? Serviço de Streaming, trazem um pouco desse futuro apocalíptico, mas que não é tão distante assim, Lucas. É, é apocalíptico. Mas está no pensamento das pessoas, tanto que o cara escreveu o Black Mirror. Por quê? Baseado numa situação possivelmente real. Skynet, terminador do futuro e por aí vai. Mas sim, é possível. Eu não creio que com tanta... Daquele jeito é que ele tem sinais, mas... Algum fundo de realidade tem? Eu ia comentar antes, assim... Vocês tocaram dois pontos que eu acho bem importantes. Primeiro, a questão do direito de esquecimento, que é algo que tem sido discutido, especialmente na União Europeia, né? Sobre como realizar isso, né? Então, hoje o que acontece é, como o Lucas comentou, o que está na internet, fica na internet, né? Então, às vezes, as pessoas têm brincadeiras do tipo assim, o que que tu falou no Twitter em 2005? Então, que tipo de posição tu adotou naquela época? Então, nós estamos já submetidos às redes sociais há um bom tempo. Então, já tem uma produção grande de conteúdo. E as pessoas modificam seus pensamentos, né? E está lá salvo. Esse é o primeiro ponto. E sofre uma espécie de justiçamento virtual, né? Exatamente, que é muito perigoso. Porque, assim, muitas vezes o que foi dito não está contextualizado. E aí, pinçada uma frase, né? Ou algum comentário, assim, de uma rede social... Ou uma foto descontextualizada. Uma foto é algo perigoso. Ou que não seja a foto própria, pegou aquela foto, fez um Photoshop e jogou na internet. Então, existe um risco muito grande de linchamento virtual, concordo. E o segundo ponto, falando especificamente agora sobre a ficção, né? Então, assim, eu tenho trabalhado também com outros professores, né? Sobre as questões relacionadas do Black Mirror, por exemplo, né? E outros seriados, assim, que tocam em aspectos de tecnologia. E o que nós percebemos é que existe um aprofundamento, assim, da chegada a esse modelo. Ou a esses modelos que, por exemplo, o Black Mirror apresenta que é assustador, né? Então, falando especificamente do Black Mirror, né? Tem um episódio onde as pessoas se dão notas. De aceitação de likes. De aceitação de likes. E que geram um valor. E aquele valor, ele serve para, por exemplo, saber se tu pode alugar um carro, se tu pode comprar uma passagem aérea e coisas desse tipo. Existe um sistema na China que é basicamente isso. Que foi desenvolvido, acho que no último ano, né? Não sei, Lucas, se tu tem essa informação. Não, não vou falar. Acho que foi no último ano. Esse sistema, que é um sistema, basicamente, que ele gera um valor a partir dessas alterações de reputação. Então, assim, tem outros episódios que falam essa questão de, por exemplo, tu salvar imagens no teu cotidiano, né? Há poucos anos o Google lidou com essa questão com o Google Glass. Então, nós estamos vendo que várias questões que aparentemente eram ficção, tem cada vez chegado mais rápido no mercado, assim, de formas que tu pode literalmente consumir. E tem uma questão também de intimidade e de sociabilidade. As duas coisas associadas à questão de likes ou compartilhamentos ou aceitação social, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, as redes sociais, elas fazem tanto sentido para os usuários, porque elas representam aspectos bastante claros em relação à aceitação social, né? Que é muito reforçada e, de fato, reforçada quase que instantaneamente. Então, se sabe na psicologia que, ao utilizar um reforçador, quanto mais próximo ele é do estímulo, mais eficiente ele é. Então, tu coloca a foto e imediatamente as pessoas colocam, te dão uma curtida, né? Um like ou dizem, ai, que legal, que bacana essa foto, né? Que bom, como tu estava bem no programa, debate ou TVE. Então, assim, esse tipo de informação, a forma como isso age na rede social, e alguns pesquisadores falam uma espécie de um vício, né? Porque a pessoa necessita produzir conteúdo para receber, então, essas, vamos dizer assim, essas confirmações, essas aceitações virtuais. E aí mora o perigo nessa questão da exposição, muitas vezes, demasiada. Sim, o importante é dizer que hoje, rede social, muitas vezes, é o cartão de visita das pessoas, né? Hoje, rede social tem impacto não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Muitas vezes, nem é o currículo que chega até as empresas, é a sua página, no Facebook, seja no LinkedIn, enfim. Então, é importante tomar cuidado e prestar atenção no que está se fazendo, porque tem um impacto grande na sua vida. E nesse aspecto das empresas, é até mesmo o setor de recursos humanos, para saber se o perfil da pessoa é condizente com o que foi falado na entrevista, por exemplo. Justamente. É o que as máquinas, eles estão querendo fazer para atingir a escala, o RH faz para traçar perfil também, é a mesma coisa. Então, é importante se preocupar com o que você está colocando na internet. E nesse sentido também, antivírus, outros aplicativos, alguma coisa pode ajudar as pessoas ou é muito mais uma questão de consciência? Num cenário de anti-malware, numa invasão indesejada, antivírus, ferramentas, empresas têm, Faro, tem IPS, tem várias ferramentas possíveis que podem ajudar e prevenir ataques e vazamentos de dados. Mas, num cenário que a pessoa, por si, resolveu compartilhar aquela informação, não tem antivírus que pegue, porque não é nada ilícito. Realmente aconteceu, entendeu? Ele não vai identificar aquilo como um possível vazamento de dados, um ataque. Então, não tem solução que, de fato, consiga te proteger nesse sentido, entendeu? Nós costumamos dizer que o elo mais frágil da segurança da informação são as pessoas. Então, você pode ter, como o Lucas falou, você pode ter os sistemas mais sofisticados e instalados, mas se, por exemplo, os funcionários das empresas, eles não estiverem habituados a ter práticas de segurança da informação, para evitar, por exemplo, a engenharia social, essa busca de informações por meios não convencionais, que pode ser realizada, na verdade, muitas vezes a empresa investiu milhões em um software específico, ou numa infraestrutura, e por um descuido, por uma falta de cuidado em relação à informação, ela pode estar tendo uma marca, uma mancha na sua imagem, que é uma mancha muito importante. Então, o Lucas falava que a informação é um dos ativos mais importantes das empresas, e a imagem se encontra como um aspecto fundamental. Então, depois de ser realizado um ataque, a confiança diminui muito. Então, é necessário muito cuidado em relação a isso, e muitas vezes nós não vemos, e assim, no aspecto da universidade, nós acompanhamos, por exemplo, alunos que já trabalham, já tem uma trajetória em algumas empresas, e nós percebemos a necessidade de aumentar, por exemplo, os investimentos em treinamento. Sim, dentro da gestão de segurança da informação na empresa, você tem, logicamente, produto, e hoje a gente consegue fazer bastante coisa, inclusive impedir, por exemplo, num e-mail vazamento de dados importantes da empresa. Você consegue hoje fazer, tentar bloquear um comportamento indesejado do seu usuário, mas parte da gestão de segurança da informação é justamente educar as pessoas, porque você pode, você tem que investir, você deve procurar soluções para te proteger, porque nem tudo é vazado para o usuário, você pode sofrer um ataque, pode ter os seus dados roubados, a gente fala muito de ransom, está muito em voga do que acontece, sequestra os dados, tem que pagar para recuperar. Você tem várias ferramentas que ajudam nessa proteção, mas grande parte de uma gestão, de uma política de gestão de segurança da informação, é educar o seu usuário, é treiná-los. E nesse sentido, por vezes, parece distante o mundo real do mundo virtual, mas o comportamento da realidade também se reflete na virtualidade. Nesse sentido, os cuidados, de novo, reforçando, né? Sim, sim. Ou seja, a postura, o comportamento, o uso, né? É porque a pessoa, ele tem a mania de desvincular a minha vida real com a minha vida virtual. Isso. E não é assim. A sua vida real e a sua virtual, hoje, é uma coisa só. Você é o que você, na vida real, o que você é na internet. Então, o anonimato da internet, hoje, permite que saia um pouco do bom senso, do comum, do que as pessoas têm que, como se portar, né? Mas, isso vai acabar e não tem jeito. O que você é na sua vida real, você tem que ser na sua vida virtual, vamos dizer assim, digital. Complementando, assim, eu entendo que essa questão, por exemplo, em relação ao discurso de ódio, a tendência que, com o passar do tempo, é que as pessoas se deem conta, e talvez pela pior forma possível, quando fizerem entrevistas de emprego ou ao conhecer alguma outra pessoa, de que esses discursos, eles estão lá e que ela, talvez, ela tenha essa questão, ah, é na internet, isso vai ser considerado como se ela tivesse falado aqui, né? Pegado o megafone e ter falado isso em praça pública. Então, assim, é preciso muito cuidado, muita atenção. Então, assim, pensar antes de clicar seria, assim, parece um clichê, assim, mas é literalmente, assim, pensar um pouco antes de divulgar uma informação, de dar crédito para um site, né? Então, vamos ver com as fontes. Hoje, a atuária, o pessoal do jornalismo tem discutido essa questão, essa volta, talvez, aos grandes portais, pela questão de confiabilidade. Checagem, apuração. Checagem, então, assim, aquele momento que era a velocidade da notícia, talvez, é importante ter alguém que cheque, uma equipe, uma pessoa que tem formação em jornalismo, né? Que sabe investigar, enfim. Então, é algo que tem se discutido. Eu sei que também na Unicinos tem se falado bastante sobre isso. Nós temos eventos nessa área também, na parte do jornalismo. Então, é algo que está na ordem do dia, né? É, fake news e pós-verdade são duas pautas, né? Que estão, enfim, acontecendo postas e que desafiam o jornalismo nas outras áreas. Mesmo, sem dúvida nenhuma, o jornalismo, nesse sentido da apuração dos dados, né? A gente está, assim, caminhando para o final do programa. A gente tem cerca de um minutinho. Queria dividir entre 30 segundos para os nossos especialistas para poder passar um recado, então, novamente, para quem está em casa. Ou que dica, enfim, ou a tranquilidade que é possível usar a rede social, mas com cautela, enfim. Começamos com o Lucas, pode ser? É, eu acho que tecnologia, como a gente já tinha comentado, não tem como fugir de tecnologia. A tecnologia tem benefício, mas como qualquer coisa, qualquer outra área da sua vida, faça com bom senso e com parcimônia. E preste atenção no que está sendo feito. Acho que é basicamente isso aí. Muito obrigado pelo convite e agradeço. Beleza, Lucas. É, eu gostaria, assim, de aproveitar esse tempo para fazer um pedido especial em relação às eleições. Acho que vai ser um momento muito difícil, né? Nós estamos num cenário político muito complexo hoje. Já sabemos que a química de analítica já tinha o Brasil como um alvo. Então, muito cuidado com fake news, com bots, né? Com a parte, então, desse uso de ferramentas que permitem que se traça um perfil psicológico. E, assim, muita calma, muita cautela, checagem de informações. E, se possível, tentar absorver informação. Um exemplo é um programa como esse, né? Então, tentar buscar mais informação sobre segurança da informação. É, por aí. E eu acho que respeito também na internet é muito importante, né? Com a opinião da outra pessoa. Ok. Obrigado ao Lucas, obrigado ao Jefferson. O Debate TV termina aqui. A gente agradece a participação dos nossos telespectadores. As perguntas não respondidas serão passadas aos nossos especialistas. O programa volta na próxima terça-feira, às 7h30 da noite. Uma boa noite e um ótimo final de semana. Até lá.